Fala, galera! Começando mais uma vez a nossa carteira pra lá que eu vou. Esse é o décimo mês da nossa carteira e a gente já está com um ganho de 15,5%, como a gente pode ver aqui na nossa planilha. Está atualizado, a gente já investiu R$9.000, está com um ganho de... já está com um saldo de R$10.409, isso dá um ganho de 15,5%. A gente investe todo mês, isso aqui, se você está chegando no canal pela primeira vez, se você está chegando nesse vídeo pela primeira vez, a gente investe todos os meses em renda fixa, em renda variável, em ações do Brasil, ações do exterior e também em criptomoedas e também em fundos imobiliários pra gente ter a nossa renda mensal. E dessa forma, Selic está caindo, mas o nosso rendimento está crescendo cada vez mais. Em 10 meses a gente já está com um ganho de 15,5%. E é muito simples, essa é a maneira mais simples de investir. Se você quer aprender, fica comigo até o final pra você aprender como investir de maneira segura e da maneira mais simples possível. Então, assim, nosso ganho aqui está de 5% na renda fixa, a gente investe 10% do nosso valor, eu invisto R$1.000 todo mês, você com R$50 você consegue também seguir essa carteira e a gente está com um ganho de 103%. Inclusive, no mês passado eu não consegui investir porque eu estou nos Estados Unidos e aqui a gente não consegue investir na Binance, que é onde eu invisto a criptomoeda, mas o Banco Inter, que é onde eu invisto as ações do Brasil e as ações americanas, permite que eu consiga investir também em criptomoeda. Então, nesse mês a gente vai investir lá e inclusive vai investir R$200, que foi R$100 no mês passado que eu não investi, porque o Bitcoin está em queda esse mês, nesses últimos dias aqui o Bitcoin está em queda, e nos últimos 5 dias teve uma queda de 7% e essa é uma oportunidade, já que eu não investi no mês passado que estava R$70.000, agora eu vou investir R$200 a R$65.000, que é o valor que está aqui agora. Então, muito melhor. Na renda fixa que eu investi a R$300, nesse mês eu só vou investir R$200, já que no mês passado eu investi R$400. Invisto menos esse mês e coloco lá no Bitcoin para a gente conseguir um ganho ainda melhor. E o restante? R$200,00, fundos imobiliários, R$200,00 na Bolsa Americana e R$200,00 na Bolsa Brasileira, só que lá no exterior, em dólar, eu já fiz a conversão aqui, os R$400,00 deu em torno de R$78,00, eu vou mostrar como é que faz, mas já está lá o valor para a gente fazer as compras de tudo isso aqui. Então, Bitcoin, renda fixa americana, ações americanas, ações brasileiras, lá no Banco Inter, e a renda fixa e fundos imobiliários, a gente vai comprar no Banco Sofisa. Fica comigo até o final desse vídeo se você quiser aprender como ter ganhos com a queda da Selic, você que está acostumado a investir na renda fixa, aqui a gente continua investindo na renda fixa, mas somente 30% da nossa carteira está investido na renda fixa, o restante está em renda variável, investindo nas maiores empresas do mundo, do Brasil e também em fundos imobiliários, e ainda no mercado de cripto, que é um mercado crescente, que está dando boas oportunidades, mas a gente coloca um valor pequeno, porque como varia mais, a gente não vai arriscar o nosso dinheiro lá, então a gente coloca só 10%, mas de toda forma a gente está com esse ganho de 15,5%, que dá hoje uma rentabilidade de 230% do CDI. Isso é muito bom, muito mais do que qualquer CDB que você encontra por aí, qualquer LCI que você encontra por aí, você não encontra essa rentabilidade, e à medida que a Selic for caindo, possivelmente esse ganho vai aumentar. Se você não for inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho para ser avisado sempre que um novo vídeo for lançado aqui no canal, e muito importante, deixa o like nesse vídeo para que o YouTube entregue para mais e mais pessoas. Mas vamos lá ver o panorama. A gente viu aqui que o fundo imobil... ou melhor, que o Bitcoin está em queda, 65.469 é o valor que está agora, ele chegou na máxima aqui, nos últimos dias, ele chegou à máxima ali dos 73 mil dólares, a gente já está com uma queda de quase 10 mil dólares, oportunidade de queda, vamos comprar mais. E vamos comprar onde? A gente compra lá no Banco Inter. Lá no Banco Inter eu vou aqui acessar a minha conta, para você acompanhar junto comigo como é que faz essa compra no Banco Inter, das ações do Bitcoin aqui no Banco Inter. Então, você acessou aqui, vamos aqui na página principal, a gente já tem os 200 reais que eu vou investir aqui em Bitcoin, 100 reais que eu invisto mais, como mês passado eu investi na renda fixa, dessa vez eu vou investir 200 reais no Bitcoin, então a gente vê aqui em investir, e tem a opção investir novamente, tem a opção aqui, criptomoedas, e é nessa opção que você vai clicar, a gente vai escolher Bitcoin, o valor que eu quero comprar, eu quero comprar 200 reais, 200 reais, e fechou, esse é o valor em Bitcoins que a gente está comprando, 0059080, você vê que é um valor quase zero, quase nada aqui, porque o Bitcoin está valendo 65 mil dólares. Tirar até um print aqui para eu não esquecer, esse valor aqui para colocar depois na planilha para atualizar, no final você vai ter a planilha atualizada, e se você quiser também essa planilha para acompanhar, você pode baixar também essa planilha, e acompanhar com a sua carteira, se você quiser montar, seguir a nossa carteira aqui também. Então vamos agora, já que a gente está no Banco Inter, vamos agora investir nas ações americanas. As ações americanas, olha só, nos últimos 5 dias, elas tiveram uma pequena queda, mas no ano, a gente já está com um ganho de quase 10%, olha só, quase, só subindo isso aqui, e a tendência é que a taxa americana passe a cair a partir de junho, maio, quase 100% de que vai a reunião do Copom, nosso brasileiro aqui, que acontece a cada 45 dias, acontece também lá nos Estados Unidos, que é a do Fed, acontece a cada 45 dias, e a próxima será em maio, no dia 1º de maio, e a 100% aqui, todo mundo apostando de que vai manter em maio, porém em junho, já está mais dividido aqui, 62% acredita que vai ter uma queda, e quando a taxa americana cai, as ações possivelmente terão uma valorização, então a gente vai ver essa valorização, que já teve 10%, crescendo ainda mais, porém se você olhar mais para frente aqui, vai ver que a partir de julho, possivelmente vai se manter novamente, então não vai estar caindo todo mês, vai ter uma manutenção ali possivelmente em julho, mas isso aqui tudo pode mudar, depende da inflação, a inflação ainda está pesando lá nos Estados Unidos, por isso que a gente ainda não está vendo uma queda consistente, mas já tem essa previsão de queda sim, ainda nesse semestre, ainda em junho, e se isso acontecer, a gente vai ver essas ações subindo ainda mais, daí olhando as ações brasileiras, que a gente vai comprar também no Banco Inter, as ações brasileiras, aqui nos últimos 6 meses, subiu 6%, no ano está com um ganho, está com uma queda de 7%, isso aqui em dólar, está com uma queda de 7%, a Selic ainda está caindo, mas a gente ainda não viu em dólar, o dólar inclusive está subindo, e como o dólar está subindo, o preço das ações do Brasil, acabam caindo, porque as nossas ações são em real, se o dólar fica mais caro, o nosso real desvaloriza, e por isso que a gente vê esse gráfico caindo aqui também. Mas a gente investe em dólar aqui, foi um pedido de vocês, para que a gente consiga ter ganhos com dividendos, tanto as ações brasileiras, que é o ETF EWZ, quanto as ações americanas, que é o ETF VOO, que é o que a gente compra aqui, eles pagam dividendos a cada 3, 4 meses, então entra dinheiro na conta também, além da valorização. Então vamos ver como é que a gente investe aqui, a gente vai também em investir, investimentos nos Estados Unidos, eu já converti lá os 400 reais em dólar, então já está lá na conta, e agora a gente vai investir em ações, a gente não investe diretamente em ações, a gente investe no ETF, o ETF é um fundo, que ele acompanha um índice, no caso do índice americano, é o VOO, que ele tem as 500 maiores empresas americanas, e que empresas são essas? Apple, Microsoft, Google, Coca-Cola, empresas que todo mundo conhece, que está no mundo inteiro, e que vem dando lucros de mais de 200% nos últimos 5 anos, e você está investindo com apenas, no meu caso, 400 reais, no caso de vocês, cerca de 50 reais você consegue investir, então vamos fazer esse investimento aqui, a partir de agora, a partir de 10 reais você já consegue investir. Vamos buscar aqui então o VOO, e já estamos aqui, o VOO eu vou investir, que é a ação americana, eu vou investir 40 dólares, eu tenho aqui cerca de, deixa eu ver qual é o saldo que eu tenho disponível aqui, eu tenho 90 dólares aqui, então vamos investir 45 dólares aqui, nessa opção, 45, na verdade esses 12 aqui, é porque eu tenho investido também, na renda fixa americana, então vamos colocar só os 40, que é o que a gente está, para a nossa carteira, 40 aqui a gente vai investir, comprado, a gente comprou 095641, esse foi o valor que a gente comprou, da VOO, das ações americanas, compramos, compra feita, é só isso, você faz a conversão, e depois faz a compra, simples assim. E finalmente vamos comprar, o ETF brasileiro, que é o EWZ, que acompanha todas as ações brasileiras, lá da nossa bolsa, só que lá nos Estados Unidos, EWZ, aqui está, vamos comprar, então 40 dólares também, 40 dólares, e aqui fechamos a nossa compra, estou tirando o print aqui, para poder atualizar a nossa planilha, depois a gente consegue ver, isso facilmente também no histórico, mas só para facilitar a minha vida aqui, e a vida de vocês, então eu vou atualizar a planilha lá, e você se quiser, pode baixar essa planilha também. E finalmente, a gente vai agora lá para o Banco Sofisa, é lá que a gente vai comprar, os nossos fundos imobiliários, e também investir na renda fixa, inclusive o Sofisa, se você não tem conta no Sofisa ainda, Sofisa está dando bônus de 100 reais, para novos clientes, que investem essa semana, em renda fixa, se você investir a partir de mil reais, abrindo a conta com o meu link, você ganha 100 reais de bônus, essa semana, normalmente é 50, nessa semana está dando 100, vamos lá, já tenho 200 reais aqui na conta, e eu tenho também 200 reais, lá na corretora, 218, esses 18 reais aqui, são os rendimentos que o meu dinheiro, que está investido lá nos fundos imobiliários, já estão rendendo, vou até atualizar aqui na planilha, a gente tem mais 18 reais de dividendos, cadê? Dividendos, vamos colocar aqui, mais 18, veja que está crescendo, começou com 1 real, depois 3, 5, 7, 6, a gente já consegue, com o valor dos dividendos, que a gente recebe dos fundos imobiliários, a gente já consegue comprar mais cotas, as cotas do BCFF11, como a gente pode ver aqui, BCFF11 está 9 reais, a gente já consegue comprar duas cotas em 10 meses, investindo 100 reais, 200 reais por mês, a gente já consegue comprar duas cotas do BCFF11, e a cada mês que passa, a gente consegue comprar muito mais, então, a gente investindo, e o nosso dinheiro trabalhando para nós também, então, é isso, eu acho que eu não estou gravando a tela, deixa eu começar a gravar a tela aqui, agora sim, agora eu estou gravando a tela, e você vê aqui que eu tenho, deixa eu voltar aqui, lá na conta eu tenho 200 reais, que é o que a gente vai investir em renda fixa, e aqui, na nossa corretora, a gente tem 218, esse 18 foi o que eu coloquei lá na planilha aqui, são os nossos dividendos, a gente tem esse valor aqui de 83,75, que a gente já recebeu nesses 10 meses, e agora vamos investir, vamos aqui para o Home Broker, investir no BCFF11, nos nossos fundos imobiliários, BCFF11, cadê ele? Está aqui, 9,21 o valor que está agora, a gente consegue comprar, qual o valor que a gente tem em conta? 218, opa, a gente não consegue comprar 24, a gente vai comprar 23 cotas, que dá 211,83, lá na conta a gente tem 218, então a gente não consegue comprar 24 cotas ainda, no próximo mês a gente consegue comprar esse aqui, então esse valor restante aqui, eu vou colocar lá na renda fixa, mas o que a gente conseguiu comprar aqui, 23 cotas, e vamos fazer aqui, comprar, e agora sim, nós compramos as nossas 23 cotas de BCFF11, e finalmente vamos investir o dinheiro que a gente tem aqui, os 200 reais, lá na renda fixa, no CDB 110% CDI, que é um dos CDBs que mais rendem, e inclusive se você investir na renda fixa, tem várias opções aqui, como a gente pode ver, renda fixa, CDBs, LCIs, deixa eu ver se tem algum LCI disponível agora, não tem, mas a gente tem vários CDBs, inclusive atrelado à inflação, que está ameaçando subir aqui, se você investir em qualquer uma dessas opções, com vencimento de pelo menos um ano, você ganha 100 reais de bônus, para quem investir a partir de mil reais, contas novas, e que abrem com o convite de um amigo, e o meu está aqui na descrição, e finalmente vamos investir aqui, os 200 reais que a gente tem, nesse investimento que rende 110% do CDI, temos aqui em conta 200 reais, 200 reais, continuar, e está feito, rapidinho a gente investiu em 5 opções, renda fixa, fundos imobiliários, ações do Brasil, ações americanas e criptomoeda, distribuído, aqui está a nossa planilha, antes do investimento, depois no final eu vou colocar atualizado, e você consegue ter ganhos bem maiores, até subiu aqui, já está 15,62, estava em 15,49, quando eu comecei o vídeo, 15,62 significa que, algum aqui das nossas opções estão subindo, pode ser o Bitcoin, não sei, alguém está subindo aqui, e a gente já está subindo aqui, em pouquinho tempo do nosso vídeo, já melhorou o nosso rendimento, se você quiser acompanhar, tem a série, tem 10 vídeos aqui, essa série acontece todos os meses, sempre no início do mês, a gente vem aqui e investe, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, e se você não começou a investir na renda variável, está na hora de você começar, começa com 10 mil reais, pouquinha coisa, para você entender como funciona, porque a gente tem que aproveitar, os ciclos da economia, a economia é cíclica, a gente viu um bom tempo, a renda fixa rendendo muito mais, em dia 15, 16% com liquidez diária, mas a Selic está caindo, a previsão de cair ainda mais, a gente vê aqui o boletim Fox, lá, previsão de 9% ao final de 2024, 8,5% nos próximos anos, então, se você ficar com o seu dinheiro lá na renda fixa, vai ter um rendimento de, no máximo 9%, e se você quer rendimentos maiores, aqui estão as opções, a gente consegue investir na renda variável, de maneira simples, de maneira segura, aproveitando esses ganhos, que não tem limite, na renda fixa é limitado, na renda variável não tem limite, esse rendimento pode ser muito maior, Bitcoin pode subir 200, 300%, a gente não sabe, mas a gente está lá com um pezinho, se você quiser acompanhar também, fica comigo aqui, assina o canal, inscreva-se no canal, e venha acompanhando mês a mês, que todo mês eu mostro aqui para você, como está a nossa carteira, e como está a previsão, para os próximos meses. Então, grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.